Então existem duas formas de você chegar lá, né? Aqui no site portalcta.com.br, para criar teu blog, uma forma é clicar nesse link aqui. Então, clicando aqui, você cairia na criação do blog. Uma outra forma, ainda no portal, aqui no portalcta, você entraria em comunidade, né? Dentro da comunidade, você tem aqui, ó, entrando na comunidade, você tem aqui o crie seu blog, né? Aqui para quem já tem a conta. Clica aqui, nós vamos criar um usuário, vamos chamar aqui teste videoaula, vamos chamar teste vídeo. E vamos colocar o endereço, aqui eu já coloquei, esse é o endereço que eu uso só para demonstração. Então, próximo, então aqui o nome do blog, né? Teste vídeo e o título do blog, né? Eu vou dar o título do blog de videoaula, para a gente ver como é que funciona. Aí aqui ele pergunta se você gostaria que isso aqui fosse ficar como uma coisa que vai aparecer no Google ou não, vou deixar aqui sim. Então aqui, ó, parabéns, o teste videoaula está quase pronto. Então o que ele está esperando? Ele só está esperando a confirmação do e-mail. Então você tem que entrar no e-mail e confirmar. Vamos fazer isso agora. Então eu entrei no e-mail, está aqui o e-mail, comunidade CTA. Daí é só você clicar aqui, tá? Ele, ó, sua conta está ativa e ele cria uma senha para você, tá? Uma senha maluca qualquer aí. Então agora eu vou mostrar como é que você melhora esses pontos aqui da senha e do teu perfil. Então vamos lá. Entrou na... Vamos entrar na comunidade de novo. Então vamos entrar aqui em comunidade, nós já estamos aqui. Na comunidade do CTA. E agora nós vamos entrar na conta, tá? Então teste video. E daí nós vamos pegar aquela senha. Opa. Vamos pegar essa senha que foi a que foi mandada para você. Então, cola a senha aqui. Ok. E está aqui, tá? Então você está no painel de administração do teu blog, né? Ele já tem um post aqui, que é um post automático, ó. Que é um Olá Mundo, um troço meio marazão. Mas já está automático no teu blog. Se você clicar aqui, ó, ele vai visitar o site. Você vai ver como é que está o teu blog. Então vamos abrir uma nova aba aqui. E está assim o blog, tá? Então o blog está assim. O nome do blog é videoaula. E aqui está o primeiro post. Ok? Bom. Vou mostrar algumas coisas agora aqui. Em usuários, ó. Você vai em usuários. E está aqui os detalhes, ideia de ilustrador, que você pode editar. Então uma das coisas que a gente edita sempre aqui é a senha, ó. Tá? Então eu sempre coloco uma senha que seja uma senha que eu lembre, né? Porque aquela senha é muito difícil de lembrar. Então está aqui. Daí você manda atualizar. E daí está pronto, ó. Usuário atualizado. Então agora está com a senha que eu coloquei ali para o blog, para eu lembrar, para não ter problema. Aqui é para você adicionar alguém, né? Então aqui você adiciona uma outra pessoa para ela poder postar no blog junto com você. Então se vocês estão escrevendo em uma turma ou em vários amigos, você coloca aqui e você pode dar a função que você quiser para essa pessoa, né? Administrador normalmente é a pessoa que administra o blog, né? Então o editor ou autor ou colaborador para poder trabalhar no blog junto, tá? Então essas são as principais funções do usuário. Aqui em ferramentas tem algumas coisas de importar, exportar, que é um pouquinho mais avançado. Mas aqui em configurações, ó. Em configurações tem coisas importantes. Primeiro, na descrição do blog, né? Então ele automaticamente diz já que é apenas mais um blog do CTA. Então você pode mudar aqui. Blog sobre videoaulas. Tá? Então você vai colocar o que você quiser. O e-mail e tal, aqui algumas configurações que você pode fazer, como você quer que apareçam as datas ou outros detalhes. Mas o mais importante é isso aqui. Salvar. Tá? Então agora nós vamos visitar o site, ó. Então vai visitar aqui. Aqui não mudou nada. Mas quando você clicar em comunidades e vier aqui em blogs, então videoaula aqui fica, ó. Blog sobre videoaulas, tá? Ó, por exemplo, esse colega que escreveu esse blog aqui, ele não mudou. Daí fica just another blog, vamos dizer assim, né? Então, ó, esse aqui já é um colega que já fez, ó. O que é o profissional, entendeu? Então você já deixa essa questão ali mudada nas configurações onde eu mostrei. Vamos voltar aqui. Outra coisa importante no início é a questão das páginas. Então tem um post aí só sobre páginas, né? Então o que são essas páginas? Essas páginas são isso aqui, ó. Quando você vem aqui, ó, tem o home e esse sobre. Tá? Então aqui tá sobre. Já tem um texto padrão que você pode mudar também. Então esse fica o teu blog e você pode colocar essas páginas, essas abinhas aqui, ó. Essas abas você pode colocar outras e editar as que tem. Então home é onde vai sair todos os teus posts. E as outras você pode editar. Então vamos aqui voltar em editar. Você vem em páginas. E daí que apareceu o sobre, que é uma das páginas. Aí se eu clicar em editar, ele já tem aqui o texto exemplo, né? Vamos mudar aqui. Aí vamos escrever sobre o que é esse blog. Blog sobre videoaula. Né? Vamos só corrigir o acento aqui. Tá? E eu vou pedir pra ele atualizar aqui, ó. Vou mandar atualizar. Então mandei atualizar. Agora eu vou visitar de novo o site aqui, né? Vamos pedir pra ele abrir. Vamos fechar isso aqui que tá ficando mais confuso já. Fechar isso aqui também. Então vamos pedir pra ver aqui. Então aqui, quando você clicar em sobre, já vai ter escrito blog sobre videoaula. Ok? Então aqui são as configurações bem básicas do seu blog pra você iniciar. Se você quiser adicionar novo aqui, ó, por exemplo, vou adicionar outra aqui, uma outra aba. A aba de vídeos, por exemplo. E daí aqui, todos os vídeos deste blog. Tá? Vou publicar. E agora nós vamos visitar o site aqui. Então fica aqui, ó. A aba de vídeos, sobre e tal. E aqui fica os posts. Tá? Essas são as configurações iniciais aí que você precisa saber pra montar o blog. Depois você pode dar uma olhada como é que você faz o primeiro texto aqui. E aí